Música Na manhã desta quarta-feira, cerca de 150 mil pessoas fizeram uma passeata da Praça da Estação até a Praça da Assembleia. A principal reivindicação é contra a reforma da Previdência e a saída do presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Por volta das 10 horas da manhã, a Praça da Estação foi ocupada por manifestantes. Após alguns discursos, eles saíram pelas principais ruas de Belo Horizonte, passando pela Praça 7, Avenida Amazonas, Praça Raul Soares e finalizando na Praça da Assembleia, no bairro Santo Augustinho, onde permaneceram por quase todo o dia. A reforma deve ser votada em primeiro turno, no meio de abril. E essa reforma, ela visa, na prática, acabar com o direito da aposentadoria da grande maioria dos trabalhadores. Instituiidade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Enfim, o que nós estamos entendendo é que significa voltar a escravidão. Que a reforma da Previdência, PEC 287, não seja aprovada. É uma reforma que retira direitos de toda a população brasileira. Em Belo Horizonte, nós não conseguimos mobilizar mais de 150 mil pessoas nas ruas da capital. Estão sendo realizadas lá, em todas as regiões de Minas Gerais, neste dia 15 também. Hoje ainda tem uma audiência pública. O que vocês pretendem conseguir no final dessa manifestação? Fazer o debate sobre a reforma da Previdência. Demonstrar que a Previdência Social não é deficitária. E demonstrar que essa não é uma reforma necessária. É levar o conhecimento às pessoas. Da forma como está hoje, a proposta da reforma da Previdência, os professores e os demais profissionais da educação compreenderam que vai ser necessário fazer uma grande quantificação. Já começamos na semana anterior, já encaminhando material para os pais, para os nossos estudantes. Eles compreenderam que não é um movimento só de educação, um movimento só de centro do Brasil. É um movimento que vai atingir fortemente os trabalhadores do processo privado, principalmente quando nós formamos as partes, que são dois times LT. Se o movimento for permitido com mais de 65 anos, vai ser mais difícil de eu conseguir um novo emprego. Então é uma reforma que vai atingir a todos. Dessa forma que a educação fez a opção. Começar a greve a partir do dia 15. E vamos avaliar o movimento na próxima semana. Mas está sendo documentado em metrô, nas situações do móvel, para que a população saiba que, de fato, essa reforma vai ser verdadeiramente. Quem veio usar o metrô hoje pela manhã, encontrou as portas assim, fechadas. Segundo os organizadores, cerca de 150 mil manifestantes estiveram presentes na ação. A manifestação foi pacífica durante todo o trajeto. Leia a matéria completa no portal Publicagem. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e curta nossa página no Facebook. Acesse www.publicagem.com.br